Abertura Folha BR, Fungana no Cangote, te dá notícia nesta sexta-feira, dia 6. Sexta-feira, dia 6 de janeiro, 10 horas, 40 minutos. Estamos aqui novamente no Departamento de Obras Municipais para falar com o engenheiro da Prefeitura, o senhor Ildo Alfonso. Bom dia, tudo bem? Por favor, Ildo Alfonso. Não veio? Quer dizer, a semana inteira ele não veio, né? Porque a gente registrou de segunda a hoje, sexta-feira, ele não veio. O que o senhor acha que possa ter acontecido com ele? Eu não sei, eu não tenho nenhuma informação. Você não consegue nem falar com o celular? Na verdade, não é o que eu encontrei com ele, ou é Ana Paula ou o Tom, né? Ele está incomunicável? Eu não tentei. Depois da queda do muro de Arrimo, ele sumiu, né? Foi depois da queda do muro, né, que ele desapareceu? Ele não veio essa semana, né? Essa semana ele não veio, né? O duro é que o povo que paga o salário dele, né? Tudo bem, então. Muito obrigado. Portanto, é isso. A semana inteira o engenheiro da prefeitura não veio, o senhor Ildo Alfonso. Brincadeira? E aí, Paulinha, cadê o Ildo Alfonso? Não sei. Não sabe? Não. Mas nem por telefone? Vocês não conseguem falar com ele? Não consigo. Ixi, você acha que é o caso de procurar em hospital alguma coisa? Eu não sei. Você não quer colocar uma foto aqui, ó, desaparecido? Está de saudade. Vamos colocar aqui, ó, desaparecido? Quem está com saudade dele é o povo que paga o salário dele, né? Mas você acha que é a hora de colocar uma foto aqui, desaparecido? O Ildo Alfonso? Não. Não. Só por Deus. Amém. Amém.